Vem, 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 vem Hoje é revoada, merece um bululu As madracas na pista, hoje tá fora do normal Tira a lingerie, tá paga sem caô E eu tá perdendo a linha Paulinho da capital Liga lá na droga, cada vez chama o VK E o curu tá comendo hoje e ninguém vai ver A festa é clandestina, modelo particular Revoada do que eu já sabe como vai ser Família, relança que a bebida deu meu bolso Eu vim da favela, hoje sou vitorioso Entra gata, mas só se for maior de 18 Hoje é meu dia de droga, tô muito louco Pra que isso, minha menina? Era minha banda cané Não é mais dona da minha vida Quero puto e não mate fé